Música Então o que a gente faz no erroredo para bater meio que era? A gente... vamos simplificar, ok? A gente não vai fazer uma tese do outro lado sobre isso. Você pega um iogurte, mistura meio iogurte e meio água, bate no liquidificador para o montempreio. Ok? Gengibre para cá. Erva doce para pica. Cominho para baixo. Certo? As pessoas com desequilíbrio de indigestão, cafa, casam com gengibre. Pessoas com desequilíbrio de indigestão pita, casam com a semente de pôrinho e com a erva doce. Pessoas com desequilíbrio de indigestão vá, casam com o cominho e casam com a erva doce. Ok? Mas esse que você está falando para usar em algum... No buttermilk. Mas o buttermilk para quê? Calma. O buttermilk de cafa, você pode botar um de iogurte e quatro de água. O que não tem problema. Certo? Porque o cafa, ele tem que se beneficiar da parte mais abstringente. Quanto mais você dilui, mais é abstringente que o bagulho fica. O buttermilk de pita é o meio a meio. Ok? E o buttermilk de vata é tipo três para um. O vata, ele não consegue comer uma coisa muito pesada assim que a gente é. Aí o que você faz? No geral, você não precisa tomar líquido durante a refeição, se você não está com sede. Mas se você está com sede, uma coisa que você pode tomar é buttermilk. Ou água nova. Qual é a vantagem do buttermilk? Não está quente. Qual é a vantagem da água nova? Está quente. Certo? Então, sempre que você precisa tomar algum líquido durante a refeição, você tem que tomar algum líquido que não atrapalhe a tua digestão e algum líquido que ajude a tua digestão, isso é quase nada que pode. No restaurante, a válvula de escape é limoná. Ok? No restaurante. O três framas do vata era três de... Três de água, um de iogurte. Qual é a regra? Pita no geral precisa de uma alimentação mais pesada. Cafa precisa de uma alimentação mais leve. Vata precisa de uma alimentação mais mediana. Não, é que você falou do cafa. Você falou que pode mais água no carro. Então, quatro de água, um de... Por quê? Porque isso vai deixar ele mais... Porque você vai botar ali o gingivo também. O que acontece? A ideia é que o leite tem uma parte sorro e uma parte gui. Essa parte sorro do leite, em um certo sentido, são as propriedades do buttermilk, que são as propriedades ressecantes do leite. Se você pega o leite, nós somos uma especialista em leite, no recinto. Se você pega o leite e você condensa toda a parte pesada do leite só com um negócio chamado sorro. Esse negócio chamado sorro é extremamente adstringente. É adstringente para atacar. Para você pegar um iogurte que você compra na loja e transformar em uma coisa nesse nível adstringente, você pega quatro de água, um de iogurte, bate isso. E aquele leite vai ficar bem antstringente. Você bate aquilo com o gingivo. Você toma isso durante a refeição, mesmo com o carro. Isso ajuda a secar o sistema. É tipo um laço? O laço, ele é um buttermilk mega pesado. A rigor, só o pinto deveria tomar o laço. Então, porque o laço é muito pesado. Certo? Então, um laço para frita, você pega, que é um negócio pesado, mas a gente não precisa de uma coisa pesada para o dinheiro. Porque senão ele nem corta a tua cabeça. Certo? Então, nesse sentido, a gente pode transformar desde um laço até, digamos, um buttermilk mega fino. Certo? E, no geral, se você não tem sede durante a refeição, você, por favor, não bela. Ok? E se você quiser ficar doente, você pega um refrigerante e você põe gelo e toma durante a refeição. Quando quiser ficar doente, não é? Não tem problema. Você não perde a sede. Certo? Você não perde a sede. 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 A sede, digamos assim, é chocada porque todo mundo vive gripado, porque todo mundo fica de virose. É porque todo mundo toma coisa gelada durante a refeição. Toma gelada até no inverno. Eu acho que é impressionante o preço. Então, existem algumas exceções, na Ayurveda, onde o corpo está tão quente que você pode tomar coisas frescas. Não tem umas coisas geladas. Assim, é só tipo picolé e o de janeiro, 50 graus, verão, 4 da tarde, açaí e essas coisas. Ok? Por exemplo, eu estava aqui na minha fase pítida da digestão, não é uma? Estava tomando um chazinho quente. Certo? Eu estava em criados com fome. Só depois desse chá. Aquilo dali que era uma sensação do tipo assinada, a gente está precisando de reforços aqui. O chá entrou. Fez a digestão e falou, não, 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 não. Era mentira. O Havai é cobre, é mentiramente eu. Eu falava assim, quando você estiver na dúvida, você pega a tua águia para dançar com a brilha. Aí você fala, na reia, ele vai, etc, etc e tal. No sentido de que nem sempre está claro o que está acontecendo com o doutor barrilha. Certo? E o chá é um bom companheiro. E o chá é um bom companheiro. Eu sou não. Mas por quê? Porque se eu estou terminando, eu faço o quinto da digestão. Aquele meu café da manhã está aqui, tipo, o meu águia está. E aqui, a temperatura do meu corpo sobe. Isso é um bom exemplo visual do que acontece com todos nós. Você pode exaltar bastante, depois você come aquela mais fria do que? Perante da sua. É, mas esse calor que eu estou falando, é o calor do efeito do dia x, não do efeito da temperatura que você está comendo. Ok? Está claro até aqui? Então, a gente tem os três tipos de desconforto do digestivo. Certo? Isso vai gerar, cronicamente, uma indigestão do tipo Káfra, uma indigestão do tipo Pita, uma indigestão do tipo Vata. Ok? Aqui eu não vou entrar muito nos termos técnicos disso, porque eu acho que não é algo fundamental para a gente. Para quem quiser mais referência, tem um capítulo do Ashton, é o que dá, que é o capítulo 8. Quem quiser, quem lê em inglês, ele está aberto aqui no computador. Vocês podem meio que copiar, posso mandar isso para o WhatsApp, é tudo bem. Mas aí, é uma UBD, assim, mais cheia de termos técnicos. Tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, o resto da UBD é que um dos sinais de que você pode comer, é que quando você tem uma rotina, ele não tem gosto nem cheiro de comida. Ok? Então, quando você está entre uma refeição e outra, ou você está próximo da hora que você vai comer, você dá uma rotina e tem gosto da comida anterior, significa que é adirna. Uma coisa que já era, porque esse diaíodo continua ali. Por mais que isso pareça esquisito para vocês, o nosso estômago tem meio que setores. O que eu quero dizer com isso? O negócio pode ficar cronicamente sem ser digerido no estômago e outras coisas meio que sendo digeridas. Não é uma notícia? É que essas coisas meio que digeridas, que saíram, eles vão ser mal digeridas. Então, sempre que você dá uma rotina, checa se ele está com gosto. Ok? Porque, teoricamente, antes da refeição, você não deve ter rotina com gosto. E durante a refeição, se você der uma rotina, é porque, no geral, o seu estômago me encheu. Ok? Se você, o seu estômago me encheu e você ainda está com fome, é porque você comeu rápido demais. Se você deu uma rotina e você não está mais com fome, pode ter o trato do tamanho que for no seu teste. Você tem que parar de comer. Certo? Porque a principal causa de adirna é excesso de comida. Não é adivado que ele está. E é o que a gente mais faz hoje em dia. A gente come sem consciência. A gente come na frente da TV. A gente come falando. A gente come lendo. A gente come falando um monte de coisas que, no geral, não ajudam a nossa gestão. Mas, eu, particularmente, posso falar para vocês que eu, 90% das vezes que eu almoço, eu almoço lento. Eu já fiz todos os tenses, assim. Se você quiser discutir comigo, eu discuto. Mas, assim, cuidado que eu já discuti com muita gente. E a ideia é basicamente o seguinte. Se você come, vendo TV, comendo pipoca loucamente no cinema, e, no final, o seu sistema de exigência está funcionando aqui, eu almoço o meu ponto. A ciência é uma exceção. Ok? Mas, se naquele dia você não está afim de falar o que você está comendo, você não está. Se você não está afim de ler naquele dia que você está comendo, não, não. Se você está com vontade só de comer, com a tua mão, que não é o que eu sou bem recomendado, comendo em cimento, eu estou me tratando na comida, e só comendo, esse é, teoricamente, o ideal para a tua menina. Ok? Então, você comendo em um bar, discutindo política, ou eu vejo, no geral, não vai ser uma coisa muito saudável. Principalmente em eleições de 2018. Então, assim, nesse sentido, a gente faz um monte de coisa que dificulta a nossa digestão, mas a principal delas é comer antes da refeição anterior, a segunda delas é comer uma quantidade maior do que a gente pôr, não deveria comer. A terceira delas é comer sem consciência, presente, naquele momento. Ok? Dúvida? Eu comi o primeiro. Tamo junto? O quanto é o primeiro, o cravato, é para um, e que especialista você coloca? Cominho é um bom companheiro, que nem o tarrinho. Cominho é um bom companheiro. Bem, vamos lá. o tempo todo, ok? Mas, no geral, a erva doce vai ajudar o ar a melhorar e vai ajudar você a excretar. São as duas coisas que você precisa fazer para baixo. A erva doce pode dar sono? A erva doce é aquele efeito calmante, no geral. Se ela for discutida, a diferença é grande entre cozê-la e não cozê-la. Então, as pessoas que precisam mais do elemento seco, as pessoas que tomam mais por seu atributo de cá, devem mastigar ela. As pessoas que estão mais por atributo de ressecado, devem chazear elas. E o pita, o pita sei lá o que que ele faz. Põe no ouvido que o pita digere o pita. O pita é um negócio absurdo, assim, come pedra e sai e grita, entende? Então, no geral, qual é o grande problema do pita? Quando a gente chega com quarenta, quando a gente chega com cinquenta, a gente já não digere mais da mesma forma como eu não digerei. Então, ele continua com os hábitos que ele fazia, que eram hábitos, digamos assim, ousados. E o corpo já não dá mais conta. Ok? Eu tenho na minha família vários exemplos de pessoas que comeram carne e churrasco até os quarenta. Depois dos quarenta começaram a atingir a digestão, chegaram aos cinquenta por dia, né? E de alguma forma percebendo que não conseguiam comer mais aquela quantidade cara. Mas isso também é porque abusaram em algum sentido, assim, no sentido de gastou muito e tal, através desses hábitos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok? 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 Ok?